Música Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade de fornecedora de maquininhas por dívida de subcredenciadora com hotéis. A terceira turma do STJ decidiu que uma credenciadora de pagamentos não é responsável pelos valores que a subcredenciadora deixou de pagar para as empresas contratantes. A conclusão do colegiado foi a de que a responsabilidade da credenciadora se restringe ao pagamento direto ao ente com o qual celebrou o contrato e não se estende a terceiros não contratantes. Na origem do caso, empresas integrantes do grupo hoteleiro Lagueto Gramado ajuizaram a ação de cobrança contra a Stone Pagamentos, que é a credenciadora, e também contra a subcredenciadora, a Bela Pagamentos, na tentativa de receber valores pagos por clientes nas operações com cartões que não foram repassados pelas empresas participantes do sistema de pagamentos. Tanto o juízo de origem quanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul responsabilizaram a Stone pelo fato de ter contratado a subcredenciadora, imputando a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço a todos os participantes da cadeia de fornecedores, seguindo o Código de Defesa do Consumidor. A Stone recorreu então ao STJ com a alegação de que não poderia ser responsabilizada pelo fato de a subcredenciadora ter se apropriado dos valores, já que não há vínculo direto entre elas. A empresa apontou ainda que o grupo hoteleiro não poderia ser enquadrado como o consumidor, por não ser destinatário final do serviço e não ter demonstrado fragilidade ou hipossuficiência. A ministra Nancy Andrigui, cujo voto foi seguido pela maioria da terceira turma, explicou que os lojistas se valem do serviço prestado pelas credenciadoras e subcredenciadoras para ampliar lucros e para facilitar e concentrar a arrecadação do crédito, o que, de acordo com a ministra, afasta a incidência do conceito de consumidor. O colegiado entendeu que a subcredenciadora contratada tem obrigações perante o lojista, e como a Stone repassou os valores à Bela e a rede hoteleira optou por contratar exclusivamente a subcredenciadora inadimplente, foi concluído que não há responsabilidade solidária da credenciadora em relação aos débitos não pagos. Legenda Adriana Zanotto